É uma vitória, chegou! Eu sei que eu sou você, eu posso fazer um... Eu posso pegar? Isaías falou, fica à vontade, porque é uma oportunidade toda. Abra a janela, Ezequias! Quando abrir a janela, alguém que se amarra, vai sair o branco pela janela! Vai sair o branco pela janela! De repente, aparece uma coroa na janela! De repente, aparece um cedo na janela! De repente, aparece alguém acertando e dizendo... Vocês pensaram que eu ia morrer, mas eu estou de pé dando glória! Dando glória, dando glória! Dando calapá na baraxanha! Olha o mundo da velha, ó! Vantar de camanha, por a mata cana da aninha! Olha aí, olha aí! Os mesmos que veriam, ferram a derrota! E a do pastor também, vem pra São Paulo, vem pra cá também, vem! Aleluia, vem pra cá! Aleluia! Os mesmos que veriam, ferram a derrota! Serão os mesmos que vai ter que abrarte o meu sucesso! E vai pra cá! Agora, agora, agora! Eu vou te dar glória! Agora, agora! Uhul! Deus entra, Deus entra na tua peleja! Na tua peleja! Deus entra, Deus entra na tua peleja! Deus entra, Deus entra na tua peleja Deus entra, Deus entra na tua peleja Deus entra na tua peleja E na duma, na duma Na duma, na duma Peraça Pra cảduma Peraça Vem 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 nach Vem Em Vem Rápidos Vem Não se desliga uma paRMA Se egoistão o handão Só digno de coberta Se egoistão o handão Se egoistão o handão Música 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 meu pastor Jorge Deus abençoe pastor de São Paulo também Valmênio, presidente prudente Deus abençoe a sua vida pastor Ronaldo Deus abençoe a sua vida vem com um aplaudir a Deus pela vida meu amigo, meu amigo meu amigo também particular pastor dos homens meu pastor, Deus abençoe a sua vida está sempre no cantinho mas está sempre cooperando com esse trabalho está sempre cooperando com essa igreja aleluia que pastor tem sido um canal de bênção para nossas vidas nós também temos aqui uma casa de recuperação dia 5 agora nós tivemos 4 anos aleluia com essa casa de recuperação vidas já saíram, já entraram vidas voltaram para a sua casa recuperada homens que estavam caindo hoje estão mais dinamite na mão do Senhor que é o nosso irmão na Coreia Deus abençoe a sua vida meu pastor, alguns dias aqui por nós também está ali para a glória do nome de Jesus meu amigo, quem pode dar glória para Deus nessa noite já me ouvir o diálogo da vida com a sua oportunidade igreja dando glória só os irmãos estão falando do Senhor amém Jesus está na casa prática da vitória pega na mão do teu irmão fala que Jesus ainda está aqui tá Jesus aleluia hoje que você está dentro de um encontro com Deus nessa vigília de glória Deus vai derramar uma glória sempre nacional na tua vida convida a igreja a ficar de pé não era o inimigo que me assaltava não era alguém de fora que me novidava senão não teria mais contínuo se fosse inimigo eu sou teu daria nós orávamos juntos e dois vezes por dia ele é meu amigo meu índio e meu irmão mas tudo ele vou com traição não adianta ter pra ninguém se enganar me maldejo pra depois me enganar me enganar o Deus do céu já me revelou Só o desigualdante, eu sei, tô, mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Mas eu sou de você, mas eu quero dizer bem Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Mas ele vai te revelar também Será nossa vida, mas eu vou dizer bem Mas eu sou de você, mas eu quero dizer bem Perito sim, mas eu vou não Perito sim, mas eu vou não Perito sim, mas eu vou te revelar Mas eu vou te revelar também Mas eu vou te revelar também Tu não vai cair, tu não vai cair Quando a palmeira balança, mas eu não vai cair Pode ser nada de entregar, mas tu não vai cair Mas tu não vai cair, mas tu não vai cair Personal vai cair, atual vai cair Vai ser nada de entregar, mas então vai cair Mas tu não vai cair, mais tu não vai cair Mas quem não vai cair Não tem quem se pega, por que não fui tovado Não tem quem se pega, por que não foi tovado Não tem quem se pega, por que não foi tovado Você não pode parar Não pare, não pare, não pare de adorar Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare Não pare, não pare, não pare, e só aplicar Nu o Dow ele, não serei falhando De 400 mil naquele lugar Quρώ cioè tese para andar pior Que por você pode nãotener Não pare o meu kmol Porque se tornando para hai Vai, vai, vai 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 Vai, vai Tem ação dação Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Tem ação dação Tem ação dação Liga no venta, não tem ação A roda e a coisa tá na mata, pois se morreu Liga no venta, não tem ação A roda e a coisa tá na mata, pois se morreu Mas, 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 mas A roda e a coisa tá na mata, pois se morreu Ale até livanão Ale até livanão Agora tá lá Ale-te-re Ale causar Encontre o seu pacto Eles os B lembranão Encontre o seu pacto Eles os B lembranão É quanto tu ta aqui Eles os B lembrana Eles os B lembranão Eles os B lembranão Ela sua manhã Ela sua manhã Pode bater Pode bater Ela sua ofertalidade Pode bater O que é da piscina? O que é da piscina? A da pisana que luta, eu tiro a boca A da pisana que o perna, a barreira cai A da pisana que o perna, não vai tirar mais A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna A da pisana que o perna, a da pisana que o perna Agora pítar para a pizza Agora pítar para eu Se e odeio a diviçação E deção selenarão Irmã sair a vitória Na verão Vamos baixar, cantos da rua novo Mas a passo والão Matapomarão, 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 Matapomarão! Mata... Perram ! Será que vai terminar ? ... ... É deus baixa da chão na obra ! Eu sei o que tem que tomar daqui! Matai na pano de a pereira rapete! Música Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL O segundo livro do profeta Samuel Segundo livro do profeta Samuel Capítulo 19 Segundo livro do profeta Samuel Capítulo 19 Segundo livro do profeta Samuel Capítulo 19 Versículo 32 Segundo Samuel Capítulo 19 Versículo 32 Que diz assim Era Basilaio Muito velho Da idade de 80 anos Ele sustentava o rei Quando este estava em Manaim Porque era homem muito rico Disse o rei A Basilaio Vem tu comigo E te sustentarei em Jerusalém Respondeu Basilaio ao rei Quanto serão ainda Os dias dos anos de minha vida Não vale a pena subir com o rei Para Jerusalém 80 anos Tenho hoje Poderia eu Ter se vir entre o bem e o mal Poderia o teu servo Ter gosto no que comer E no que beber Poderia eu Mais ouvir a voz dos cantores E cantoras E porque há de ser O teu servo Ainda pesado Ao rei Meu Senhor Meus irmãos Quando eu leio Esse texto Sacrário Eu Percebo Algo Que tem acontecido Em muitas vidas E na igreja Do século XXI Quando eu olho Para o texto Do capítulo XIX Eu encontro Basilaio Apresentando Três sintomas De alguém Que está velho Espiritual Se nós Fossemos falar Aqui hoje Neste tempo O tempo Que me foi confiado Sobre sinais Evidentes De uma velhice Carnal Poderíamos Tomar como exemplo O livro Do pregador Eclesiastes Quando o Salomão Homem mais sábio De todo o contexto Bíblico Ele vai nos explicar De forma figurada Alguns sinais Evidentes De alguém Que está passando Pelo processo Do avanço De idade Se você Desse uma olhada Com todo o respiro E carinho Para a cabeça Deste irmão Que está do seu lado Com certeza Você enxergaria Um, dois, três Fios brancos Porque isto Faz parte Do processo Do avanço Da idade Quando o Marzinari Ele no capítulo Dezenove Apresenta Alguns sintomas De velhice espiritual Salomão O homem mais sábio De todos os tempos Porque não houve antes E nem tão pouco depois Um homem tão sábio Quanto Salomão Ele vai apresentar De forma figurada Sinais evidentes Do avanço Da idade De uma pessoa O primeiro sinal Evidente Que Salomão Nos conta Ele fala Sobre o florescer Da amendoeira Que na forma figurada É representado Pelos cabelos Que vão começar A ficar brancos Isso É um sinal Evidente Que a idade Está se avançando Salomão Vai falando Também no capítulo De número 12 Que quando a pessoa Vai ter Do seu avanço De idade As portas Da rua Vai começar A se fechar Salomão Falou isto De uma forma figurada Mas na forma literária As portas Da rua São representadas Pelos nossos ouvidos Segundo O Iberge O maior instituto De pesquisa Do mundo O Iberge Afirma E comprova Que a sociedade Brasileira Quando atinge Os 20 anos De idade As pessoas Têm tendência De apresentar Sintomas Da perda Da audição Isto parcial Ou total Salomão Falou que Quando a idade É avançada As portas Das ruas Começam a se fechar Salomão Também falou Sobre os cessados Moedores Que na forma literária São os dentes Isto É um avanço Da idade As pessoas Começam a perder Seus dentes Por causa do líquido Que era liberado O cálcio Que é para Fortalecer os ossos Mas O capítulo 19 São três sintomas Totalmente Diferentes Que Marzenai Apresenta A Bíblia diz Que Davi Está vivendo Um reflexo Segundo o historiador Hebreu Por nome de Flávio José Davi viveu 70 anos Da sua vida Fugindo 70% Da sua vida Fugindo Todos os tempos Davi viveu Como fugitivos 70% Da sua vida Davi viveu Como fugitivo O texto sagrado Nos diz Que Davi está prestes A pôr um ponto final Porque Davi foge De Saul Anos depois Ele vai ter que fugir De um de seus filhos Por nome Abissalão Mas no capítulo 19 Davi coloca Um ponto final Nisso E ele vai retornar Para Jerusalém Depois de sete anos Mas Na fuga de Davi Ele foi morar Em uma cidade Em um acampamento Por nome de Manaim Que quer dizer No hebraico Acampamento De dois exércitos Ou Acampamento De anjos Quando Davi Chega em Manaim Como fugitivo Ele não tem dinheiro Ele não tem roupa Ele não tem comida Ele não tem casa Davi agora Vai viver Na dependência De Deus E da ajuda Das pessoas Que vão estender As mãos para ele Diz o texto Que quando ele Chega em Manaim O primeiro homem Que ofereceu ajuda Para ele Foi o homem Mais rico Da cidade Quem era este homem Era Barzilai Davi Ele não pode Se esquecer Dos favores Oferecidos Por Barzilai Quando ele resolve Voltar para Jerusalém Depois de sete anos Ele prepara Uma lista De todas as pessoas Que não te abandonaram No momento difícil E eu gostaria Que com respeito E carinho Você dissesse Para alguém Que está do seu lado Eu digo assim Não me abandone Nos momentos difíceis Porque quando Deus Me abençoa Eu vou preparar Uma lista De quem me ajudou E vão ser Repropensados Davi começa a preparar Uma lista E na lista Está no nome De Barzilai Quando ele se aproxima De Barzilai Com 80 anos de idade Ele olha Para aquele senhor Que agora já não tem Mais a mesma Vitalidade de vida E diz aí E Barzilai Eu estou retornando Hoje para Jerusalém Não há mais motivos Para fugir Salão morreu Aqui Salão Meu filho Que me perseguia Também é morto E eu estou voltando Para minha casa Eu vou se assentar Na maior e melhor mesa Que é a mesa de Jerusalém E a mesa que eu comando Como você foi meu amigo Como você não fugiu Quando eu precisei Você me estendeu as mãos O seu nome está na lista E eu resolvi te recompensar Meu amigo Ela mais uma vez Com todo carinho E respeito Para quem está do seu lado Porque eu descobri Lendo no livro de Jó No capítulo 35 Dos piores momentos Da vida de Jó Um nome por nome de N1 Olhou para Jó E disse Jó Hoje eu vou lhe dar a resposta Mas Quem foi teu amigo Até o dia de hoje Quando você receber A sua resposta Os amigos vão receber também Amigo que amigo Você conhece ele Quando você precisa dele Barzilai agora Vai ter o seu favor Recompensado Mas Quando Davi faz um pedido A ele dizendo Barzilai Eu preciso que você Venha comigo Para Jerusalém Eu quero te recompensar É a única forma De eu retribuir O favor que você me ofereceu Eu tenho uma mesa Preparada para você Em Jerusalém Vem comigo Barzilai Barzilai vai apresentar Três sintomas De alguém que ficou Velho espiritual Meu pastor Só que Enquanto alguém para Esse alguém Nunca apresenta As verdadeiras falhas E atitudes Da sua parada Primeiro vai-se lá E se apresenta Como uma desculpa Quando a pessoa Quer parar Ela nunca apresenta A sua parada Logo de início Vão se apresentando Desculpa Porque você não veio No culto domingo Ah pastor Eu estava cansado Com dor de cabeça Fiz hora extra Olha por que você Não veio lá sem irmão Olha pastor Estava com dor nas pernas Vão se apresentando Desculpas Davi disse Vem comigo Barzilai E a primeira coisa Que ele faz Ele vai apresentar Uma desculpa Porque na verdade Ele não queria reconhecer Que ele estava apresentando Três sintomas Seríssimos Davi disse Davi disse Vem comigo Para Jerusalém E a primeira desculpa Que ele apresenta Ele diz Davi Eu não posso Se acertar Na mesa de Jerusalém Com você Porque eu já sou Muito velho Eu tenho 80 anos De idade Já nem consigo Andar direito Davi Davi Olha bem pra ele Quem sabe Eu imagino Davi não diz Mas é uma Conjectura Minha Davi Dizendo Mas lá Conta outra Porque esta não Colou Rapaz Quem disse Que a idade Limita alguém De se assentar Na minha mesa Eu tenho o recado De Deus Pra você Aqui a grande De hoje Que entrou Nessa vigília Triste Até já pulou Até já chorou Até já tem Uma rodada Mas você Está desacreditado Nas promessas De Deus E está dizendo O tempo de Deus Passou na minha vida Eu não posso Mais comprar minha casa Eu não posso Fazer a minha faculdade Porque a minha idade Está avançada Quem disse Que Deus precisa Que você tenha 15 anos de idade Que você tenha 20 anos de idade Pra te entregar O que você precisa A maior alegria De Abraão Não foi quando Ele tinha 20 anos E nem 30 anos Abraão se matriculou Na escola da fé Com 75 anos E a maior alegria De ele foi quando Ele tinha 100 anos de idade Deus não precisa Que você seja jovem Demais Pra te dar O que você precisa Segura Para agora Segura Ele apresenta Uma desculpa Ele disse Eu não posso Sentar na mesa Porque eu tenho 80 anos Davi olha pra ele E diz Meu filho Conta outra Porque esta não cola Apresenta logo Por que você não pode Ir comigo Pra Jerusalém Brasilário Ele diz Davi Eu vou ser sincero Davi Sabe por que Eu não vou Com você Pra Jerusalém Porque eu perdi Três coisas Que estão me fazendo Falta Primeira coisa Que eu perdi Isto me limita De sentar Na sua mesa Eu perdi O poder De discernir Entre o bem E o mal Se colocar O certo E o errado Na minha frente Davi Eu já não sei Mais o que é certo Não sei mais O que é errado Eu perdi O poder De discernir Davi Escuta Que eu vou Lhe dizer muito sério Quando a igreja Pede esse poder De discernir O que está certo O que está errado É estar Caminho do abismo A primeira coisa Que o sábio Salomão pediu Quando se assentou No trono Em sonhos De madrugada Deus visitou E disse Salomão O que você quer Meu filho Ele disse Eu não quero ouro Não quero prata Não quero bronze Não quero riqueza Não quero fome Eu só quero Um coração sábio Entendido Pra tomar decisão Certas Entender O que é certo É certo O que é errado O que é errado Quando o Salomão Pediu isso de noite Deus deu o marido No outro dia Salomão Acorda Tem duas mulheres Ali fora Duas crianças No trono De cada uma Só tem um problema Salomão Uma criança Está viva E a outra criança Está morta Salomão desperta E disse Opa O que eu recebi ontem Já entendi É pra usar hoje Você está nesta madrugada Pra receber o que você precisa Pra resolver O problema Não entendeu ainda Olha pra quem está do seu lado Com todo respeito E carinho Diga assim Irmão Deus está te dando O que você precisa Hoje Pra resolver o problema De amanhã Eu perdi o poder De dir-se-me O que está certo E o que está errado Davi Eu vou terminar Morar Porque foi me dado É uma saltação Antigamente era pecado E hoje Não dou Hoje em dia Se chama Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não Perdemos o poder De decidir O que é certo O que é errado Mas já está lá Que Deus derrubou A lista Com a igreja Da mente de hoje Enquanto vocês estão entendendo O jogo é bom Pra dor Vem comigo mais hilário Não posso Por quê? Porque eu perdi a segunda coisa Que prazer teria eu De sentar na mesa do rei Saciar das melhores comidas Se eu não sinto o sabor De mais nada Com todo respeito e carinho É só uma saltação Talvez eu nunca vim pregar aqui Por causa disso que eu vou falar Mas não é que a vigília Já está gelada Não é que o culto está ruim Não é que o pregador Não prega Não é que o levita Não canta Não é que o tocador Não toca É você que não consegue Sentir o sabor das coisas A nossa língua Tem sensores Fustativos Escuta isso Tudo que você come Existem bilhões de sensores Fustativos na sua língua Um dos cinco sentidos Entre eles Visão Altar Tua 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 Quando você come Quem é capacitado De vir-se O que você está comendo O gosto das coisas São sensores Fustativos Segundo a ciência Uma pessoa que perde O sintoma do paladar Pode sofrer Trapatismo Crenhando E ficar até paralisada Sabe o que? Tem muita gente Que não anda mais pra frente Porque ela até vem pra igreja Ela se locomove Sai da casa Vem Come tudo que é entregue pra ela Mas não sente o sabor De nada Tem cura? Tem A primeira pergunta De um médico Pra essa pessoa Ele diz assim Quanto tempo faz Que você não sente o sabor Das coisas? Com todo respeito E carinho Devo de profeta Olha pra quem está do lado E pergunta Quanto tempo faz Que você come E não sente o sabor De nada? Posso ouvir um gole a Deus? Quanto tempo faz Que você come Come, 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 come Mas o sabor mesmo Que é a coisa mais boa Você não consegue sentir Vem comigo Marcilai Não, Davi Por que Marcilai? Porque além de eu perder O poder de decidir E o sabor das coisas Eu não consigo ouvir mais nada Que prazer teria eu Na voz dos cantores E das cantoras Que vão rodear a mesa Cantando, Davi Se eu estiver perdendo A minha audição Eu já não escuto Mais nada, Davi Isso aqui se chama orelha E nós temos três ouvidos O ouvido externo É que é responsável Por captar o som Que você está ouvindo Quem está lá ouvindo Diga glória Quem acabou de trabalhar Foi o ouvido externo O ouvido externo Capita esse som Nesse som Vai ser levado Para o ouvido médio Onde é o ouvido médio Centralizado lá dentro Onde estão encontrados Os três menores ossos Do corpo A bigorga O estribo E o martelo O corpo humano Esquerdo humano Tem 206 ossos Os três menores ossos Estão no ouvido interno Ele disse Eu não vou mais Porque eu estou com problema Nos meus ouvidos Quando o som capitado Passa a ter o ouvido médio Ele vai lá Para o ouvido interno Com um aparelho Chamado cóclea A cóclea É que vai falar para você O som que você está ouvindo Ele disse Vem comigo Eu não posso Porque se o cantor Cantar Eu já não ouço Se o pregador Pegar Eu já não consigo ouvir Com todo respeito Carinhos Diga para quem está Do seu lado assim O problema não está Na vigília Diga assim Talvez esteja No seu ouvido Mas quem cura E nós vamos sair daqui Curar com eles Eu profetizo em nome de Jesus Você vai voltar A sentir o saber das coisas Pega qualquer palavra Profética Vai segurando a mão Em cima Porque a palavra É profética Você vai voltar A te seguir Entre o bem e o mal E você vai voltar É via a voz de Deus Quantos estão entendendo isso Jogue a mão para o serão Abre a boca Para adorar Abre a boca Abre a boca